O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos entrar para ver se é verdade. Ele falou que conseguiu ganhar duas M9 Gamma Doppler hoje no CS. Na caixa Saulo Mini. No mesmo fucking day. Ele depositou 600 euros. Usando o cupom PROFIT, 600 euros virou 780 euros. Ele ganhou uma K-Fire Serpent. Ele ganhou uma Carambite Doppler. E ele ganhou uma Luva Vice. Mano, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acabei de ativar o passe dele. Porque eu não... Mano, você esqueceu, Amite. Paulinho, vê o histórico de pagamento de hoje para mostrar para a galera. É a verdade. Eu não mostrei, né? Está aqui, ó. Yesterday. Foi até um pouquinho mais que 600, né? Tudo usando o cupom PROFIT. God demais. Depositou um pouco mais de mil dólares. Mas mesmo assim, o PROFIT dele foi muito mais surreal que isso. Porra, agora para a gente achar individualmente cada um desses PROFITs vai ser mais difícil, né? Ele abriu caixa para caralho. O depósito dele foi mil euros. Então foi mais. Foi 1.300 euros, né? Ainda sobrou saldo para ele tentar umas loucuras a mais aqui. Nossa. Nossa. Ainda teve a oportunidade de dar aquela forrinha extra. Pagou aqui, ó. Ai, mas está bom, né? Olha isso daqui, my friend. Foi a partir dessa carambite. Foi vendida essa AK no dia 2 de maio por 600 euros. Dá uns 4 mil reais. Não, guys. Essa AK é muito mais cara que isso. Uma Fire Serpent Factory, mil. A encomenda dela está por 1.900 euros, que é o máximo que dá. Não dá para ser mais que isso a encomenda. É bizarro alguém ter vendido por 600 euros. Tem a carambite, tem a AK, tem a Luva, tem a Classic. Tem essa Tec9 que, querendo ou não, é 64 euros. Tem essa AK aqui de 105 euros. Mano, aqui o PROFIT dele foi um bagulho estrondoso. É só a Vice é 1.400 euros. Então vamos considerar que a Vice aqui pagou o depósito dele. Ele lucrou limpinho. O Macarambite Doppler, o Macar Herança, a gente, P250, AK Fire Serpent, Tec9 e Classic. Limpo. Nossa, veio na madeira. Olha esse adesivo, guys. Combina muito. Float 0.06. Eu acho que a Fire Serpent não costuma vir com floats extraordinários, né? Factory New, acho que é 0.06, 0.05. 0.06, 0.05. Uma coisa é você pagar um overpay pelo adesivo. Aí eu já não pagaria, não. Tipo, chegar, comprar uma Fire Serpent, ainda pagar um overpay no adesivo. Aí não. Agora, ganhei no CS Cigonete e veio com esse adesivo. Tá maluco. Saulo, o que é overpay? Overpay é quando um adesivo muito caro está colado na skin. Na verdade, existe overpay sobre adesivos mais baratos também. Só que tudo é proporcional ao valor do adesivo. Se esse adesivo aqui vale, por exemplo, R$3.000,00, esse adesivo pode dar de overpay até R$600,00 de overpay. Seria 20% do valor do adesivo. Existem situações e situações que dá pra passar dos 20%, mas o comum é até 20% o valor do adesivo dar de overpay. Tipo, se esse adesivo aqui estivesse colado em uma AK Safari Mesh, não dá o mesmo overpay que colado em uma Fire Serpent na madeira. Por quê? Porque, porra, um adesivo desse numa AK Safari Mesh. Foda-se. Agora, tá colado numa Fire Serpent Factory New, entendeu? Na madeira, que é a melhor posição do adesivo. Então, tipo, vai muito de situação pra situação. Por exemplo, eu comprei uma AK Headline e paguei R$24.000,00 nela. Não foi isso que eu paguei? Paguei R$24.000,00 em uma AK Headline. Aí você vai falar, porra, Saulo, seu idiota. Essa skin vale R$200,00. Nem isso. Ah, calma, calabreso. Olha aqui minha AK. Então, isso é o overpay. Eu paguei... Vamos colocar R$20.000,00. Eu não lembro ao certo quando eu paguei. Quanto eu paguei? Mas eu paguei papo de R$20.000,00 em uma skin de R$300,00. Minha top 1 do mundo, tá vendo? Existem 29 dessa AK no mundo. 29 AKs com 4 I Buy Power 2014. A minha top 1. Inclusive, a top 4 tá em um inventário banido. Então, existem 28. Mais duas banidas. Existem 26. Agora, eu queria fazer um cálculo de quanto que você forrou. Então, o que eu vou fazer? Pra chegar a este cálculo, eu vou olhar o preço individualmente de cada uma delas no buff. E aí, depois, a gente coloca 35% acima pra saber o preço Steam. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também o preço Pix. Por mais que você é europeu e não tem Pix, mas pro conteúdo vai dar pra entender melhor. Agora, Carambit, Doppler, Minimal, Era, Start Track. R$7.556,00. Essa daqui, guys, eu só vou pegar e depois eu calculo, faço a conversão de euros. Essa luva aqui também, mesma coisa. Que já tem o preço Steam aqui, fica mais fácil. Agora, eu quero ver essa Fire Serpent, que não tem o preço aqui. É uma Fire Serpent Factory New com dignitas Olo 2014. Mano, essa AK dele por si só, sem o adesivo, é R$12.000,00 no Pix. Então, guys, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o cálculo, mais ou menos, sobre o valor do adesivo, 15%. Eu acho que é o justo e honesto. R$2.586,00 e 1. Esse adesivo vale mais ou menos R$2.000,00 no Pix. Aí, a gente subtrai 85%, vai dar mais ou menos isso aqui de Overpay. R$300,00. Que, no pior das hipóteses, esse é o Overpay. Só que, na hora de vender essa skin, já tem... Tipo, agrega valor na venda, entendeu? Às vezes, ele consegue vender pelo preço do buff. Então, a gente vai colocar aqui R$11.200,00... R$11.200,00... R$18.756,00 no Pix. Mais 35% pra gente ver valor skin. Aqui, nós já temos R$25.320 valor skin. Dessas duas. Agora, a gente vai pegar o preço de cada uma dessas outras aqui que ele forrou hoje pra gente ter um cálculo mais preciso. A gente vai ter que converter. R$106,00, R$640,00, mais R$320,00, R$16,00, R$8.438,00, R$385,00. E, por último, essa classic aqui de R$341,00, R$2.057,00. R$11.856,00 com mais esse valor aqui. Irmão, ele ganhou R$37.000,00, hein, skin? Ele depositou R$1.000,00 e saiu com R$6.000,00. R$1.000,00. Ah, Saulo, mas é um depósito grande. Sim! Mas e o Profit? Profit gordo. Mano, parabéns, meu querido. De verdade mesmo, parabéns. Tá aqui, ó. Nos Profit da semana, ele aparece aqui com R$2.400,00. Ele aparece... Ah, aqui, ele aqui de novo com R$1.600,00. Era Butterfly, foi na Saulo Minim também, ó. Então, hoje, os principais Profits dele foi... Ele ganhou duas vezes a M9 Gamma Doppler. E no aprimoramento, ele ganhou a capa Air Serpent com 0,5%. R$19,00, virou a Pandora, que ele trocou pela capa Air Serpent. E aí, ele ganhou as outras duas aqui, a Luva Vice e a Karambit Doppler na Saulo Mini. E ainda sobrou dinheiro pra ele buscar todas essas outras skins. A Kairança, que não é alugada. Agente de CT. V$150 Zmove. Essa Tech Nine. E essa Classic. Irmão, vou até dar uma inspecionada nela só pra ver o negocinho. Nossa, o Backside dela veio bem legalzinho. Playside honesto, mas o Backside bem legal. Pode, irmão. Parabéns. Só tenho isso a falar pra você mesmo. Parabéns. E, mano, uma coisa que eu percebi aqui, que falta bastante coisa no inventário dele. Não falta? Falta uma Alp foda. Eu vou buscar uma Alp pra você, irmão. Vou tentar, né? Vou depositar aqui de presente pra ele, guys. Porra, na moral, ele deu mó moral pra nós. Usou mil euros com cupom Profit. Porra, na moral mesmo. Isso ajuda pra caralho. Então, guys, eu vou depositar aqui de presente pra ele 300 euros, que vai virar 390. E vou tentar buscar uma Alp legal pra ele. Pô, na real, que dá pra nós tentar pegar uma Alp Wildfire bem da bonita. 150 euros, vai vir uma bem foda. E a gente potencializa a chance de vitória, né? Se a gente for numa mais cara, tem a chance de a gente ripar. Se a gente for numa mais barata, tem mais chance de ganhar. Paulo, mas não compensa você já comprar essa Alp por esse preço? Ah, é, né? Mas a gente tá aqui pelo conteúdo, né? E outra, se ela pagar rápido, talvez só abre saldo pra gente buscar mais coisas. Saulo, vai na Alwim Alp. Confia, mano. Tá acabando agora o bônus. Pô, se não pagar essa Alp aqui, eu vou ficar bolado. E aí o problema vai ser eu, né? Porque o cara entrou, ele fazendo profite, ganhou 6 mil euros. Eu depositei pra ganhar 150 e não veio. Aí o problema sou eu mesmo. Tá de sacanagem? Saulo, bota 10 euros que paga. Porra, guys. Eu acho que eu sou a zica. Tá querendo pagar, não. 94! Tá de brincadeira comigo? Você ganhou o quê pra ele, Saulo? Eu não ganhei nada pra ele. Se não ganhei o quê? Tá lá, irmão. God, pelo menos a Alpzinha tá na conta. Será que agora paga em sequência? Deixa eu ver o que mais que pode agregar ao inventário dele. Pô, uma Desert Cobalt Disruptor agrega legal, hein? Ah, eu vou tentar na moral mesmo. Essa Desert é troll, Saulo. Como assim ela é troll? Tão paga! É o Tudo Volts! No final das contas saímos com os 300 dão pra ele. A gente só pegou uma sequência de head mesmo. Mas tudo tranquilo. Mano, essa Alp que a gente ganhou pra ele é Factory New. E vale 150 euros. Mano, tem 61 euros ainda aqui, hein? Guys, é aquele negócio. Um dólar já é Profit, certo? Não, calma, calma. Só mais um. Tá lá. 93. Ai, ai, e agora, guys? Tem 50 euros aqui ainda. 20. 30. Guys, aqui eu vou fazer uma loucura absurda. Invisible. Ah, NT. Chegou aqui a Desert. Veio Factory New Stat Trek. 171 euros. Mais uma. Go! Não consegui, não consegui. Ai, velho. Mas tá good demais, né não, clã? Aqui só beitou mesmo. Ai, ganhamos aqui pra ele mais umas skins. Acredito eu que ele vai ficar super feliz com o Profit. Já está feliz com o que a gente conseguiu de presente pra ele. Mas ele já tá no estopim da felicidade com o Profit que ele conseguiu fazer hoje no CS GONET, né? Não tem nem como. O que ele fez foi algo surreal. Mano, considerando esse Profit que a gente acabou de fazer pra ele, pra quanto que vai o lucro dele no dia? Não, mas é 38 que a gente tinha colocado lá, né? Mais 879, mais 1.031. 40 mil, mais ou menos, reais. Mas ele depositou 1.000 euros, tá, gás? Foi um depósito graúdo. Ele depositou 6.000 reais pra ganhar 40.000 reais. Parabéns, meu querido. E, novamente, agradeço demais a você por ter feito esse depósito utilizando o nosso cupom Profit, que dá 30% de bônus. Forrou o universo. Anteriormente, ele já tinha ganhado o Alp The Prince. Então, ele já vem com um histórico de Profits aqui no CS GONET. Mostra essa 5-7. Vou mostrar aqui as skins que a gente ganhou pra ele. Mano, olha essa Alp Wildfire. Factory New. Pra mim, essa Alp é uma das mais bonitas do CS. Só que a Alp de entrada dela é veterana de guerra. Até mesmo fieldtested. Não fica tão bonita por causa do desgaste. Mas ela, no estado Factory New ou Minimal Air, é insana de linda. Ah, e agora? Vamos dar uma olhada. Desert Eagle Camuflagem de Cobalt Factory New. Stat Track. Float 0.01. Guys, olha essa Desert, my friend. Você considera essa Desert a mais linda do jogo, Saulo? Pro inventário azul com toda a certeza do mundo. Mas eu fico muito em dúvida porque aquela Fennec Fox eu acho muito foda. A Desert Go Blaze no CS2 tá muito forte também. A Print String é super forte. Mas no inventário temático azul, não tem outra. É essa. Agora eu vou mostrar a 5-7. Essas três aí que eu tô mostrando são as que eu ganhei pra ele. A 5-7 veio mais... Ela tá diferente. Ela tá bem dourada, né? Não veio num pattern ridículo, não. Veio legal. Ela tá bem douradona mesmo. Tem um pouco de azul, um pouco de roxo. E muito dourado. Agora vamos ver as outras skins dele aqui. A se começar pela Karambit do Doppler. Ele ganhou. A porra tá azul pra cacete, não tá não? Caralho, é fake safira isso aqui, velho. Ó. Sensacional. A Fire Serpent eu já mostrei, mas compensa mostrar de novo porque... Saulo, eu também faço live de CS. Ó, que good. Meet Your Maker XCVII. Quem quiser acompanhar o conteúdo dele aí, quiser ver ele jogando com essas skins maravilhosas, tá lá. Olha essa Fire Serpent dele, velho. Sensacional. CSGO.net cupomprofit, 30% de bônus. Além de você ganhar os 30% de bônus, você participa de sorteios. Principalmente do sorteio mensal. De 100 mil reais em skin esse mês. Tem sorteio especial e tem sorteio diário. Muito legal ver inscrito forrã no universo, né? Então minhas palavras finais, eu vou falar apenas duas palavras pra finalizar. Parabéns. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma